Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo, dá aquele like, dá aquele a curtida, entendeu? Que isso aí é muito importante pro canal, vocês gostando do canal, se inscreva, entendeu? Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli, vou mostrar pra vocês uma dúvida, muita gente tem essa dúvida, o vídeo é curto até, vou mostrar pra vocês aqui, olha bem, tô aqui na escavadeira Sunny, SY215C, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo aqui, esse exemplo aqui de lubrificação, onde que ficam os pinos, entendeu? Aí vem dizendo, mas tudo em chinês, entendeu? Aí vem os dizeres aqui do pinho aqui em inglês, entendeu? Mas eu queria falar pra vocês o seguinte, essa posição que a escavadeira tá aqui do desenho, olha, tem que ser essa posição aqui, pra você poder ver o nível do tanque do hidráulico, pra ver se o nível está baixo ou está alto. Ah, arrebentou a mangueira, beleza. Ah, vou trocar o reparo de um pistão, beleza. Você troca, o óleo que sai dali você separa pra limpar, ou guardar pra você botar um óleo novo, entendeu? Aí, depois que vocês fizerem a substituição, ou da mangueira, ou do pistão, entendeu? Os anéis do pistão, coisas assim, você monta ela, entendeu? Quando for funcionar, você funciona, beleza. Aí você deixa ela nessa posição, posição correta, pra você ver o nível do óleo hidráulico, é essa posição aí, ó. Aí você deixa ela nessa posição, com o pistão do arrasto todo aberto, cheio, né? O pistão da caçamba, a caçamba toda fechada, ele cheio também, entendeu? E os dois gêmeos, aqui os dois gêmeos da elevação do braço principal, ele fica pela metade, do jeito que está aqui mais ou menos, ó. Aí a caçamba, conforme você fecha ela toda, essa parte da caçamba aqui, ó, aqui debaixo, aqui onde tem o osso ali, né, que eles falam osso de cachorro, vocês vão deixar encostando no chão, entendeu? Encostou no chão, sem forçar, vocês desligam o equipamento, desligam o equipamento, e vão aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem aqui, pra ver o nível correto, entendeu? Ela não está na posição correta, mas ela está naquela posição do desenho ali, que o óleo hidráulico aqui, ele tem que estar no nível, entendeu? Naquele risquinho aqui em cima, ó, tem um risquinho aqui, ó, está meio embaçado pra ver, ó, nesse risquinho aqui, entendeu? Por quê? Ela aqui, tá beleza, você botando a caçamba, daquele modo lá, daquele modo lá, e você olhando aqui, ó, esse papelzinho branco aí, ó, você pode ver, ó, ele é no nível, e ele é baixo aqui, ó, entendeu? No nível normal, e nesse risquinho preto embaixo aí, ó, é nível baixo, entendeu? Por quê? A posição que está ali agora, o pistão da caçamba, ele está vazio, ali deve pegar mais ou menos uns 5 litros de óleo, ou mais, entendeu? Aí na hora que ele botar na posição ele correto, o que é que tende essa marcação cair, e ficar nessa direção certinha aqui, ó, entendeu? Essa direção certinha. Esse vermelho aqui, em cima, é quando o óleo está quente, ele bate lá em cima, entendeu? Porque o óleo hidráulico, ele cresce. Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí, ó, daquele joinha, aquele like, não esqueça de se inscrever no canal. Valeu? Um abraço aí, ó, do seu amigo Carlos Maggioli. Tchau.